Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Tô renovando todos os móveis lá de casa Minha mobília, comprei tudo a prestação Só falta agora uma cama e um sofá Eu vou aproveitar porque tá em promoção Sou exigente, eu só compro numa loja Meu crediário já está sempre aprovado Quem me atende é uma moça bonita Ela sempre facilita para me vender fiado Ela vai me dar trinta dias na cama Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias direto Pra me deixar feliz, juro não vai cobrar Tudo que eu tenho foi ela que me vendeu Ela me dá prazo quanto mais eu precisar Ela já me deu na mesa da cozinha E na mesa da sala prometeu que vai me dar Meu prazo do som, prazo na televisão Na mesa de centro ela também vai me dar A facilidade que ela tá me dando Eu vou aproveitando tudo que ela quer me dar Ela vai me dar trinta dias na cama Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias direto Pra me deixar feliz, juro não vai cobrar Ela vai me dar trinta dias na cama Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias direto Pra me deixar feliz, juro não vai cobrar Ela vai me dar trinta dias na cama Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias direto Pra me deixar feliz, juro não vai cobrar Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias no sofá Ela vai me dar trinta dias no sofá